O ministro Silvio Almeida pegou praticamente o cadáver dessa menina, subiu em cima e aproveitou para fazer um discurso político para a aprovação de um projeto de censura prévia, sem ao menos citar o que a Choquei fez contra a vida dessa menina. Porque senão complica para o governo Lula, que tem forte ligação com esse perfil aí criminoso chamado Choquei. Vamos fingir que a coisa não está acontecendo, mas vamos aproveitar a oportunidade para levar a agenda para frente. Porque o projeto de poder é muito mais importante do que a vida dessa menina. Poxa, você nos ajudou a eleger e tal, só que, né, já? Agora não está pegando bem para a minha imagem. E também você abriu o caminho de uma grande oportunidade que nós estávamos esperando. Queríamos que fosse da direita bolsonarista alguém do outro lado, que é inimigo nosso. Mas, infelizmente, foram vocês e a gente não pode deixar essa oportunidade de ouro passar. Pois é, meus amigos, eu avisei no vídeo anterior, né? Parece que vão fazer da Choquei o famoso boi de piranha, o bode expiatório. Como diz o Capitão Nascimento no filme Tropa de Elite 2, o sistema entrega a mão para poder salvar o braço. O ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos, falando sobre o que aconteceu, mas sem dizer o nome, disse que se faz necessário mais do que nunca a regulamentação das redes sociais para que outras vidas não sejam ceifadas por conta das fake news. Ele nem cita o nome da Choquei porque todo mundo sabe da forte ligação que existe entre os donos do perfil Choquei, a Janja e o Lula. Todo mundo sabe disso. Inclusive, saiu uma matéria na Piauí em 2022 sobre essa questão. Aliás, eu fiz um dossiê completo sobre a Choquei no meu canal O Documentarista, onde eu falo sobre essas questões de maneira mais aprofundada. Então, se você quiser saber mais, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Então, depois desse aqui, você pode ir lá e assistir. O mais engraçado é que todos aqueles que são aliados do governo, quando noticiam alguma coisa, sequer citam o nome da Choquei. Metrópolis, G1... Se você entrar no site do G1, você vai encontrar uma manchete do tipo assim, o Whindersson Nunes lamenta a partida da Jéssica e tal. Mas você não vai encontrar nenhuma matéria falando sobre a responsabilidade da Choquei, um perfil com milhões de seguidores que ajudou a difamar e agravar a depressão dessa menina. E que acabou incentivando, querendo ou não querendo, o triste final dela. Com, inclusive, o dono da Choquei tirando onda com a menina quando ela pediu, pelo amor de Deus, para pararem. Quando ela falou do problema dela, o dono da Choquei foi lá e respondeu avisa para ela que a redação do Enem já passou. Não tiraram as postagens, a menina pediu, a mãe implorou, mas não tiraram. E aí, depois que essa situação aconteceu, eles apagaram todas as postagens relacionadas à menina, trancaram os perfis pessoais, bloquearam os comentários ali durante boas horas no perfil da Choquei no Instagram. E a cada dia que passa, a Choquei está aqui perto de seguidores. Olha só que engraçado. Só depois que a advogada da Choquei foi para as redes sociais soltar uma nota que não pede desculpas, que não assume o erro, que não se responsabiliza, que tira o corpo fora da situação, é que eles soltaram os comentários e ainda assim a galera está lá cobrando. E detalhe, essa nota é assinada pela advogada de defesa da Choquei, já se preparando para um processo jurídico que está vindo pela frente. Dizendo que falou tudo em nome da Constituição, que eles agiram dentro da Constituição, do artigo 5º da liberdade de expressão, que eles não tiveram culpa do que aconteceu, que eles só compartilharam algo que estava na internet. Ou seja, eles não assumem a responsabilidade, eles não pedem desculpas. E a advogada que assinou esse comunicado é simplesmente uma ex-BBB que, segundo informações, está lá com o nome meio embolado na justiça por conta de estelionato. E aí é inacreditável como as pessoas não conseguem enxergar o que está acontecendo. Analisem comigo a fala do ministro Silvio Almeida. Olha, em menos de um mês, este é o segundo caso, e aquela palavra conhece que eu não vou citar aqui, de pessoa jovem e que guarda relação com a propagação de mentiras e ódios em redes sociais, que tem o notícia. Ou seja, ele nem cita o nome da Jéssica aqui. Ele nem cita e também nem cita o nome da Choquei. Tragédias como esta envolvem questões de saúde mental? Sem dúvida. Olha só, olha só. Ele está falando aqui, está querendo jogar indiretamente a culpa no problema da Jéssica. Ah, a menina já tinha problemas mentais, né? Então, por isso que ela fez o que fez. Sem dúvida. Mas, também, e talvez em maior proporção, questões de natureza política. Ou seja, ele está politizando a situação, já preparando o cenário aqui para poder vir com aquela carta na manga que eu já havia avisado que iriam fazer, que iriam aproveitar essa situação para poder falar novamente sobre a pele da censura. Agora, aqui a melhor parte. A irresponsabilidade das empresas, das empresas, não da Choquei, das empresas que regem as redes sociais diante de conteúdos que outros irresponsáveis e mesmo criminosos, alguns envolvidos na política institucional, nela propagam, têm destruído famílias e impossibilitando uma vida social minimamente saudável. Ou seja, olha só que interessante, aqui o ministro, ele, para não ficar feio, porque não tem como passar pano para Choquei, ele não cita o nome, né? Mas ele dá, sabe aquele pai, aquela mãe que tem que defender o filho mesmo quando ele está errado? Tipo, dá uma bronca indireta, mas culpa a outra situação. Por exemplo, ó, meu filho jogou uma pedra na cabeça do seu, aí quem mandou ele chamar o meu filho de bobo? Ele foi irresponsável, ele foi irresponsável em quebrar o braço do seu filho, mas seu filho também chamou ele de bobo, sabe? Ele está querendo culpar as empresas das redes sociais por aquilo que fazem lá, sendo que já existem leis e regras que são capazes de punir e jogar na cadeia pessoas que cometem isso. Querer culpar as redes sociais, tá? É a mesma coisa de você querer culpar as ruas pelas coisas ruins que acontecem nelas. Porque o que tem nas ruas? Pessoas. E o que tem nas redes sociais? Também pessoas. A mesma regra que vale para fora da rede social, para fora do ambiente digital, também vale para o ambiente digital. Aí ele continua. Por isso, volto ao ponto. A regulamentação das redes torna-se um imperativo civilizatório, aí, rapaz, sem o qual não há falar-se em democracia ou mesmo em dignidade. O resto é aposta no caos, na morte e na monetização do sofrimento. Mas, rapaz, ele nem cita aqui o nome Choquei. Como eles não vão ter como salvar Choquei, aliás, melhor dizendo, como o projeto de regulamentação, o projeto de censura prévia é muito mais importante do que salvar um grande meio de comunicação, que ajudou a eleger Lula, inclusive, na campanha eleitoral, eles vão sacrificar Choquei. Porque eles não vão conseguir criar uma narrativa que justifique o que foi feito pela Choquei. Alguém nos comentários dos vídeos aqui chegaram a perguntar para mim, a mãe da menina pode pedir uma indenização da Choquei? Não só pode, como deveria fazer. Mas eu acredito que a mãe, ela está mais preocupada em ver os responsáveis na cadeia. Eu acho que a mãe, nessa hora, não está pensando em dinheiro. Nenhum dinheiro do mundo vai pagar o que aconteceu com a filha dela. E mesmo esse povo lixo, preso na cadeia, que jogue a chave fora, depois deles estarem dentro da cela, nada disso vai trazer a menina de volta. Nada disso vai recuperar as várias vidas que foram destruídas pelo perfil Choquei por conta de suas fake news. O próprio Neymar se manifestou, publicou um vídeo falando sobre o caso e tal, deu sua opinião lá, dizendo uma coisa mais ou menos assim. Infelizmente, porque muitos querem dar a notícia primeiro, acabam destruindo milhares de vidas sem saber a verdade. E esse caso da Choquei está provado mais do que nunca que para esse pessoal aí da esquerda radical, não importa exatamente o que é feito, mas sim quem faz. Se você está do meu lado, você pode fazer qualquer coisa, que eu vou dar um jeito de passar pano para você, ou no mínimo, eu vou fingir que a coisa não está acontecendo. Fingir que não está acontecendo, eu sei o que está acontecendo. Mas vou fingir que não está acontecendo, não vou falar sobre o assunto, porque uma hora vai passar, uma hora vai morrer. Uma hora a internet vai esquecer, não é verdade? Está no hype do momento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós não vamos esquecer o que aconteceu com a Jéssica. Vira e mexe, pelo menos nos meus canais, eu não tenho tanta relevância assim, mas pelo menos nos meus canais, vira e mexe, eu vou citar esse caso. Pode passar um, dois, três, quatro, cinco, seis anos, dez anos, vira e mexe, eu vou começar a citar aqui esse caso. Até que os verdadeiros culpados sejam responsabilizados por isso. É realmente lastimável o que nós estamos vendo. O ministro Silvio Almeida pegou praticamente o cadáver dessa menina, subiu em cima e aproveitou para fazer um discurso político para a aprovação de um projeto de censura prévia, onde eles vão controlar o que pode e o que não pode ser dito, sem ao menos citar o que a Choquei fez contra a vida dessa menina. Porque senão complica para o governo Lula, que tem forte ligação com esse perfil aí, criminoso, com esse perfil criminoso chamado Choquei. E aí, para não manchar a imagem do presidente da sua primeira dama, vamos fingir que a coisa não está acontecendo. Mas vamos aproveitar a oportunidade para levar a agenda para frente. Porque o projeto de poder é muito mais importante do que a vida dessa menina, e é muito mais importante até do que um meio de comunicação que ajudou muito a nos eleger. Poxa, você nos ajudou a eleger e tal, só que, né, já agora não está pegando bem para a minha imagem. E também você abriu o caminho de uma grande oportunidade que nós estávamos esperando. Queríamos que fosse da direita bolsonarista, queríamos que fosse, por exemplo, um caso ali envolvendo o Cariani, o Nando Moura, o Marcelo Brigadeiro. Nós queríamos que fosse alguém do outro lado, que é inimigo nosso. Mas, infelizmente, foram vocês, e a gente não pode deixar essa oportunidade de ouro passar. Então, vocês serão sacrificados em nome da causa. É isso.